E aí, meu povo da Fazendinha, beleza? Augusto, Viana na área. Olha só, no último vídeo, nós fizemos um planejamento do que seria o nosso Sisteminha Embrapa. Fizemos ali um apanhadão e decidimos que iríamos montar o Sisteminha. E dentro do Sisteminha, nós iríamos ter vários tipos de produção. Uma dessas produções que nós escolhemos foi a criação de galinhas poedeiras para a produção de ovos. E hoje, nesse vídeo, nós vamos trazer todos os detalhes dessa criação dentro do Sisteminha. Eu passei a semana estudando, pesquisando, conversei bastante com o professor Luiz Guilherme, o pai do Sisteminha, para que não faltasse nenhum detalhe e para que também eu não passasse nenhuma informação incorreta para vocês. Então, lápis e papel na mão para não perder nenhum detalhe, porque hoje nós vamos aprender a produzir ovos caipira dentro do Sisteminha. Depois da vinheta. Bom, para a gente poder começar a produzir ovos caipira dentro do Sisteminha, a criar galinhas poedeiras, a gente, antes de mais nada, antes de até comprar os pintinhos, a gente precisa da estrutura do galinheiro formada, montada ali, para poder receber as aves. O galinheiro do Sisteminha Embrapa, ele tem característica bem interessante de ser formado por um galinheiro e quatro piquetes em volta desse galinheiro. Esses piquetes são muito importantes porque é onde as galinhas vão pastar. Aí você fala assim, poxa, mas galinha pasta? Sim, galinha pasta, ela se alimenta tanto da grama, como também dos bichinhos que vão ter ali na terra, minhoca, bisourinhos. E é isso que vai dar um sabor especial no ovo, que vai fazer com que a gema fique bem amarelinha, diferente desse ovo de granja que a gente encontra aí no supermercado. Essa é a planta do projeto do galinheiro do Sisteminha. Esse galinheiro possui uma área total de 80 metros quadrados, terreno ali de 10 por 8. A parte do galinheiro, que é a parte coberta, onde vai servir de abrigo de sol e chuva para as galinhas, possui uma área de 2 por 3 metros. É importante que você cubra as laterais do galinheiro com uma tela. Se você morar numa região que é uma região mais fria, você pode cobrir um pouco mais as paredes, visando proteger do frio. Mas é importante que o galinheiro seja arejado, onde o vento e o sol possam entrar em determinada hora do dia. A área dos ninhos deve ser construída na parte dos fundos do galinheiro, permitindo assim um fácil acesso do criador aos ovos. Construa uma média de 6 ninhos em sentido horizontal e em formato de caixotes. O fundo desses ninhos deve ser de ripas separadas. Cubra o fundo desses ninhos com palha. É nessa palha que as galinhas vão botar os ovos. Construa uma plataforma de ripas vazadas na frente dos ninhos. Dessa forma, fica mais fácil de fazer a limpeza. Faça também uma rampa de acesso do chão até a plataforma que fica em frente aos ninhos. Ter um puleiro dentro do galinheiro também é muito importante, pois é lá que as galinhas vão dormir. Construa esse puleiro em forma de escada e coloque ele na parte lateral do galinheiro. Instale uma porta em tamanho grande para ter acesso ao interior do galinheiro. E outras quatro portinholas de acesso aos piquetes. São essas portinholas que vão permitir você controlar o acesso das galinhas ao pasto. O substrato para compor a cama para a proteção do piso pode ser de capim seco, maravalha ou sabugo de milho seco triturado. Ele deve estar seco e limpo para evitar o aparecimento de enfermidades. Portanto, deve ser trocado periodicamente. O substrato retirado é aproveitado na compostagem. Mas você pode estar aí falando, né? Nossa, mas esse galinheiro aí está muito metido à besta. Eu não tenho recurso para poder construir um galinheiro bonitão desse daí. Calma, meu jovem. Você esqueceu do aspecto social do Sisteminho Brapa? Pois eu vou te mostrar agora o mesmo projeto, igualzinho, só que feito com materiais colhidos ali na região. Gravetos, pequenos troncos, ripas. Ou seja, um galinheiro de baixíssimo custo, utilizando esse mesmo projeto aí. Com força de vontade e determinação, você consegue sim montar o seu galinheiro com todos os piquetes no tamanho padrão para poder criar as suas galinhas poedeiras. É importante ter alguns cuidados na chegada dos pintinhos na propriedade. Eles exigem atenção especial, principalmente nos 15 primeiros dias de vida. As caixas de papelão contendo os pintinhos devem ser esvaziadas imediatamente e eles devem ser soltos na caixa de criação. No momento de soltar os pintinhos, esses espaços já devem estar preparados e devidamente aquecidos e abastecidos de água e ração. O ambiente deve estar desinfetado, inclusive comedoros e bebedouros. Além disso, é importante forrar as camas. É importante também verificar as condições em que chegaram os pintinhos. Quantos chegaram e qual o peso antes de soltá-los na caixa de criação. Eles devem aparentar boa saúde, estar bem limpos e com o umbigo bem cicatrizado. Deve-se manter até a terceira semana de vida a temperatura entre 29 e 32 graus centígrados. A partir da terceira semana em diante, a temperatura ideal é de 21 graus. E você pode regular as temperaturas mais altas usando ventiladores e as mais baixas usando aquecedores de ambiente. As pintinhas são sexadas lá nos incubatórios e com um dia de vida já são vacinadas contra a bolba e a doença de Mareque. Aos 20 dias, já na propriedade do criador, elas deverão ser vacinadas contra a doença de Newcastle e Gomboro. Aos 3 meses, repete-se a vacina contra a doença de Newcastle. Esporadicamente, podem aparecer fezes marrons de consistência pastosa e com um odor bem fétido. Esse tipo de fezes é o indicador de doenças como coxidiosa, que deve ser tratada de acordo, claro, com a recomendação de um veterinário. O veterinário também deve ser consultado para prescrever um vermífago adequado às aves, quando necessário. A alimentação das aves deve ser a base de ração comercial, fornecida à vontade aos animais, em comedouros adequados ao tamanho dessas aves. Eles devem ser limpos e lavados com escova, água e sabão, pelo menos duas vezes ao mês, com prevenção de doenças. Os pintos de um dia até cinco semanas alimentam-se com a ração inicial de frango de corte. Para as frangas de cinco semanas até quinze semanas, é fornecida a ração de terminação para frango de corte. E a partir da décima quinta semana até o final da sua vida produtiva, é dada a ração de postura. Cada piquete deve ser utilizado pelas aves por uma semana em sistema de rodízio, com um descanso de 21 dias cada um. O pasto deve ser irrigado diariamente com a água rica em nutrientes oriunda dos tanques de peixes. Para facilitar o enraizamento e brotação, o piquete que entra em descanso deve receber cinco litros de água retirada do fundo do sedimentador do filtro biológico de criação de peixes. E em seguida, deve-se molhar com mais 15 litros de água do tanque de peixes. A água do fundo do sedimentador é rica e favorece o desenvolvimento das raízes e início da brotação, enquanto a água do tanque apresenta mais nitrato, que favorece o crescimento das folhas. A água sempre limpa e fresca deve ser de boa procedência e deve ser fornecida em bebedouros. Verifique o funcionamento dos bebedouros e lave-os com escova, água e sabão diariamente, pois podem estar entupidos ou vazando. No primeiro caso, de estar entupidos, os animais ficarão sem acesso à água. E no segundo caso, vazando, o substrato molhado favorecerá o aparecimento de doenças. É importante manter ao nível do papo das aves os bebedouros e os comedouros. Aí talvez você tenha aquela dúvida, será que é preciso de galo para que as minhas galinhas botem os ovos? Não, não é preciso que você tenha galo. Isso talvez até seja bom, né? Porque galo é um bicho bem barulhento, canta de madrugada. Então, para você ter galinha poedeira, você não precisa de galo. Botar ovos é um processo natural da galinha. Independente do galo, ela vai produzir ovos e vai botar ovos enquanto ela estiver nessa fase produtiva da vida dela. Agora, se você quisesse ovos galados, ou seja, ovos férteis, aí sim você precisaria do galo junto da galinha para poder fecundar a galinha e esses ovos serem férteis. Mas no sisteminha a gente não utiliza galo, a gente já compra as pintainhas direto do fornecedor e essas pintainhas sozinhas vão dar conta do recado. E qual raça de galinha escolher? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender que existem muitas raças de galinha hoje no mercado com alta capacidade de produção. E dentre as opções que eu vou mostrar agora, é importante que você faça uma pesquisa para saber qual na sua região está disponível para venda. Bom, é isso aí. Dentre as muitas raças de galinha poedeira que hoje existem no mercado, eu selecionei três raças. Por quê? Porque são raças já bem difundidas no nosso mercado, são raças que não são tão difíceis de encontrar, são raças mais rústicas que podem ser colocadas nesse sistema semi-intensivo para poder se tirar ovos caipira e porque também são galinhas que vão ter uma alta produtividade acima de 200 ovos. Eu não aconselho ninguém que escolha uma raça com postura abaixo de 200 ovos. E a primeira raça que eu vou mostrar para vocês é a Isa Brown. Essa galinha é uma galinha já bem conhecida, difundida no mercado. Ela bota até 300 ovos por ano. Eu sei que vocês já devem ter lido por aí que ela pode botar até 500 ovos, acima de 400, mas eu não gosto de fazer esse tipo de afirmação. Pelo que eu tenho pesquisado, ela é uma galinha que vai botar entre 250, 300, o que é bom, o que está dentro da média daquilo que eu imagino de uma galinha eficiente para o sisteminha. A minha próxima escolhida foi a Banquiva GLK. É uma raça também que chega aos 300 ovos por ano. Também você pode ter lido por aí que chega a mais de 300, mas a média que ela vai chegar ali no máximo é 300 ovos. Pode ser criada também no sistema semi-intensivo para poder se obter o ovo caipira. Então, é uma raça bem bacana que está sendo muito bem falada. E a minha terceira escolha é a queridinha do momento, né? A Embrapa 051. Uma galinha que foi desenvolvida aí pela Embrapa Suínios e Aves. É uma galinha híbrida, ou seja, o resultado do cruzamento de duas outras raças e que tem uma alta capacidade também. Dizem que 340, 350 ovos, mas eu também coloco aí por volta de 300 ovos durante a vida dela, o que é muito bom. É uma galinha muito boa, as pessoas estão falando muito bem dela, mas tem um grande problema. Como a fama dela está lá em cima, ela também hoje é uma das galinhas mais falsificadas que você vai encontrar por aí. Aí você fala assim, pô, mas como é que se falsifica a galinha? É que é o seguinte, como essa raça é um híbrido, o resultado do cruzamento da Rhode Island com a Plymouth Rock, as pessoas pensam que é só pegar essas duas raças cruzar que vai sair a Embrapa 051. Então você tem hoje muita gente por aí vendendo galinhas desse cruzamento dizendo que é a Embrapa 051, mas não é. Existe todo um protocolo de cruzamento para poder se enxergar com essa produtividade, com essa rusticidade. Então, muito cuidado na hora que for comprar a Embrapa 051, mais até do que as outras raças. Por isso eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link da página da Embrapa Suínos e Aves com os criadores certificados. Tem também lá o telefone e o e-mail da unidade para que se você tiver alguma dúvida, manda lá o e-mail, telefona para eles e pergunta se existem outros criadores certificados perto da sua região que você pode acessar. E eu trouxe algumas informações referentes a galinhas que estão no nível dessas raças que eu mostrei aí para vocês. Por exemplo, uma galinha super poedeira vai consumir por dia uma média de 115 gramas de ração. Isso, em um total ali de 90 semanas, corresponde a uma média de 55 quilos de ração. E também, durante as 90 semanas, essa galinha vai ingerir uma média de 120 litros de água. O início da produção dos ovos dessas galinhas super poedeiras começa entre 18 e 20 semanas de vida e o final da vida produtiva delas é entre 80 e 90 semanas, com um total de 250 a 300 ovos. Quando essas galinhas estiverem por volta de 60 a 70 semanas de vida, você já deve comprar as novas pintainhas que serão as substitutas dessas galinhas. E ao final da produção, por volta de 80 a 90 semanas de vida, você faz o descarte dessas galinhas, enviando para o abate, consumindo, enfim. E dando assim, início à produção das novas frangas. E também, uma coisa que é um pouco polêmica, mas que é importante falar, a gente tem aquela cultura de que, porque a gente conseguiu algumas galinhas, a gente já pensa, ah, eu vou comprar um galo e eu mesmo vou produzir os meus ovos aqui, as minhas poedeiras. Gente, isso geralmente não dá certo. Essas pintinhas, quando vêm dessas indústrias, elas passam por uma seleção genética muito apurada. foi investido muito dinheiro ali para poder tirar indivíduos com alta produtividade. Quando você tenta se aventurar nesse tipo de produção de fundo de quintal, esse tipo de seleção, sem nenhum tipo de embasamento técnico nem científico, as chances de você obter animais com produtividade abaixo do esperado é muito grande. portanto, só utilize esse recurso de você tentar produzir os seus próprios frangos se você não tiver nenhum fornecedor aí na sua região. Aí sim, quem não tem cão, caça com gato. Mas se você tiver fornecedores aí na sua região, para de nadar contra a maré. É muito mais fácil você ir lá e comprar esses pintinhos. O valor de um pintinho desse vai ser R$3,00, R$4,00. Você vai comprar R$10,00. Então são R$30,00 de investimento em galinhas que durante a vida produtiva delas cada uma vai produzir uma média de 300 ovos em 80 semanas de vida. Então, o meu conselho e o conselho também do Luiz Guilherme, o pai do Sisteminha, é que você não tente fazer reprodução desses animais no seu quintal. A produtividade vai baixar. Invista em animais comprados de fornecedores certificados. É, você viu aí quanta informação valiosa para que a gente possa finalmente montar a nossa criação de galinhas poeteiras para a produção de ovos dentro do Sisteminha. E olha só, eu estou já me preparando, não estou só de papo não. Já comecei a comprar aqui, ó, bebedouros, comedouro, canaleta também para os pintinhos comerem aqui nos comedouros. Eu estou me equipando, rapaz, não estou só de papo não. Já, já, eu vou colocar a mão na massa e montar o meu sistema. Mas antes disso, eu vou gravar os outros vídeos falando sobre os outros sistemas produtivos dentro do Sisteminha. Vamos falar sobre produção de frangos para corte, vamos falar sobre o tanque de peixes tão importante dentro do Sisteminha, vamos falar sobre a horta, vamos falar também sobre a produção de porquim da Índia e de coelhos, vamos falar sobre a produção de humus, enfim, tem bastante coisa para a gente conversar ainda aqui no canal sobre o Sisteminha. E se você ainda não for inscrito no canal, ô rapaz, se inscreve no canal, assim você não vai perder nenhum dos próximos vídeos que a gente vai fazer falando sobre o Sisteminha. E já aproveita, se você gostou do vídeo, dá aquele joinha aí para fortalecer a nossa amizade. Bom pessoal, é isso, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí